E aí Vamos pôr mais um picholho de horror Estou segurando aqui para não bater, 26 segundos que o primeiro 5 voltas apenas, vamos ver que aqui a gente fecha Essa é a massa Vamos conhecer o traçado, primeira volta Vamos ver Se embora Sete mudou a escala Não modifiquei o carro, nem era nem o pneu tropei Caraca Acabou Vamos ver 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 Vai dar para ficar na vez 8 segundos e 2 minutos Pega as portas Que vai arrastar Pega as portas Pega as portas E vai arrastar Pega as portas Não! Que soca essa área de estrada aqui! 7 segundos para o terceiro, muito bom! 7 segundos para o terceiro... Eu sei que estou a guardar aqui... Eu gosto de guardar aqui... Vou pegar o que está aqui na frente... 7 segundos para o terceiro... 22 segundos para o terceiro... Vou pegar o que está aqui... É que eu quero ficar aqui... Tchau, tchau. 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 Tchau.